O radar está diferente, mas continua o mesmo. Como assim? Confuso isso? Não, vamos de novo. Um negócio do Neveitman. É o seguinte, o radar está de cenário novo, tem também quadros novos que mostram as tendências que estão rolando por aí e a participação do DJ Pia. Ah, e o mais importante, tem a sua colaboração pelo Twitter, Facebook ou mandando aquele vídeo bacana que você fez. Espera aí, mudou tudo no programa? Não, as portas do nosso estúdio continuam abertas para todas as bandas. Se liga aí, radar todo dia, de segunda a sexta, seis e meia da tarde, aqui na TVR.